Vamos começar falando de janela, porque ó, o negócio esquentou nessa reta final de meio pra noite aí e temos novidades. Primeiro, vamos dar um passinho atrás, porque ontem surgiu a informação de que o Vasco teria interesse na contratação do zagueiro Balbuena do Corinthians. Informação dada pelo companheiro Jorge Nicola, o Vasco de fato procurou o jogador, isso já foi amplamente noticiado, está confirmado, o Corinthians por hora afastou o jogador, que ganhou 800 mil reais por lá, o contrato dele encerra agora no final do mês, e o Corinthians não tem interesse em continuar com o jogador, ele pertence ao Dinamo de Moscou, da Rússia tem aquele acordo de jogadores que atuam na Rússia e na Ucrânia, enquanto a guerra não cessa lá, que caso eles queiram, eles podem rumar para outras equipes por empréstimo, sem serem obrigados a retornar, e o Dinamo vai ter que ser obrigado a liberar o Balbuena, que não quer retornar à Rússia nesse momento. Então a tendência dele é ficar por aqui, e o Vasco abriu negociações pra ter. A primeira informação que sai do companheiro Marcos Vasconcelos da Super Rádio Tupi, é de que o jogador teria pedido um milhão de reais pra jogar no Vasco da Gama. Então, vamos ver que bicho que vai dar, mas pra mim a cereja do bolo no que tange zaga, foi uma informação que surgiu hoje, no final da tarde, início da noite, dada pelos companheiros da UOL Esporte, de que o Vasco da Gama está com negociações aí com o zagueiro Leão, que teve parte da formação dele na base do Botafogo, foi pro São Paulo, se profissionalizou por lá, 25 jogos com a camisa do São Paulo, foi vendido ao Torino da Itália, foi bem no Torino, foi vendido ao Bolonha da Itália e do Bolonha, foi bem, foi vendido para o Southampton da Inglaterra, por lá, 45 partidas, 30 nessa temporada, um gol, duas assistências, mas o Southampton amargou o rebaixamento para a Série B da Premier League. Com isso, uma negociação que o Vasco tentou entre dezembro e janeiro, na época o Southampton só topava vender, o valor era alto, o Vasco não tinha dinheiro e também não achava que valeria aquele investimento todo, o negócio mudou. Com o rebaixamento, o jogador quer sair de lá, já tem bons anos de Europa, já sentiu que meio que bateu no teto, joga equipes médias aí da Itália e da Inglaterra e vê com bons olhos um retorno a uma equipe de ponta no Brasil, pensando em seleção brasileira. Tem uma ótima idade, 26 anos de idade e vê com muito bons olhos um retorno ao Vasco. O Vasco já tinha negociações com ele desde o final do ano passado e a informação de agora há pouquinho da Rádio Itatiaia é que o negócio está avançado e pessoas internas dentro do Vasco dão aí que faltam detalhes já para o negócio ser concretizado. E aí uma informação que vai ao encontro dessa informação, o pai do jogador, que é inclusive seu empresário, o Marcelo Vaivonovic, postou uns stories no Instagram com uma foto no escritório com uma camisa do Torino, que foi a primeira equipe que ele defendeu na Itália, uma camisa do Vasco, clube que ele nunca defendeu, mas estaria com o negócio avançado, uma camisa número 3 da seleção brasileira, que foi a camisa que ele vestiu e por último a camisa do Bolonha. A única camisa de clubes ao qual ele defendeu não está na mesa é a do São Paulo. Então seria um spoiler aí de que o jogador poderia estar contratado junto ao Vasco. Ele viria por empréstimo com opção de compra obrigatória ao final desse empréstimo. Seria um jogador que chegaria para ser titular e atuar ao lado aí do Léo. Eu acho um baita do nome, zagueiro firme, de muita qualidade técnica, sai jogando, tem qualidade até de meia e casa muito com o estilo de jogo do Léo. Acho que melhoraria demais essa ilha de bola do Vasco ali. Mal comparando o perfil. Me lembra o Anderson Martins, aquele zagueiro mais técnico, que tem mais qualidade, não é aquele cara tanto da pegada, da aloprada. Ele tem boa antecipação, ele antecipa muitas jogadas. Mas enfim, se de fato concretizar, eu acho um puta do nome e aí mudaria a zaga do Vasco de patamar. Eu acho que o grande problema ali é que o Léo tem sido mal assessorado. O Léo é disparado nos melhores reforços do Vasco. Já falei, se manter essa pegada, o time conseguir feitos importantes nos próximos anos, o Léo tem tudo pra virar, inclusive, ídolo do Vasco. Pela representatividade, pela história que ele tem, né? E também pelo atleta que ele é, se apegou muito à história do Vasco de luta contra racismo e tem atuado muito bem. Eu acho que ele, o Leão, pode formar uma puta do azaga e até uma das principais defesas do futebol brasileiro. E eu acredito que nesse momento vocês devem estar assim, Pô, Diego, mas não vai vir o Balbuena e o Lianco. O Vasco deve ir entre um ou outro. E aí eu vou até dar uma informação do competentíssimo companheiro Lucas Pedrosa. Mandar um beijão pra ele, inclusive fez aniversário na semana passada. O Pedrosa apurou que o Vasco não largou a mão do Balbuena. É um nome que tá na mesa do Vasco ainda. O negócio deve se concretizar entre 15 e 20 dias, pra sim ou pra não. E, de fato, o negócio caminhou com o Lianco. Então eu acredito que o Vasco vai de plano A. O Lianco, se der algum engrigueiro ali no meio do caminho, tem o Balbuena como plano B, deixa ele de lado. De repente vê se ele dá uma esfriada aí e pede menos. Mas eu, aí eu finalizo aqui. Diego, ó, você tem uma grana pra casar. Só pode um, Lianco ou Balbuena. Eu vou no Lianco. Por mais que o Balbuena seja campeão brasileiro pelo Corinthians, mas se você pegar, o Lianco começa bem no São Paulo, é vendido no Torino, vai bem no Torino, vai bem no Bolonha e vai pro Southampton. Primeira temporada ele chega na metade, vai bem, mas no outro ano o time cai, né, é rebaixado. E ainda assim ele tendo um bom desempenho. Então é um jogador que vem num momento sempre linear na carreira. Já o Balbuena, ele vem de um clube, se eu não me engano, Paraguai pro Corinthians. Porra, vai super bem naquele time do Carilli lá de 2016-17, é campeão brasileiro, é vendido, né, é campeão brasileiro muito valorizado para o West Ham, não se firma muito lá, vai pra Rússia, e aí agora vem emprestado pro Corinthians e não performou bem. Então, um é um jogador que tem uma carreira muito boa, né, campeão brasileiro, mas que não, é, de que a grande atuação dele foi alguns anos atrás, não é um jogador que tá velho, né, tem 31 anos, é uma idade ótima pra zagueiro, não tá, não é novo, mas também não é tão velho, né, mas é um jogador que nesse atual momento não vem performando tão bem. O Leão, que é o jogador mais jovem, te dá a opção de você vender ele mais à frente, vai te entregar agora com uma idade boa, que costuma ser, usar um termo do basquete, né, costuma ser o prime do jogador, a idade ali, 26, 27, 28 anos, é quando o cara tá no auge da sua forma técnica e física, né, então acho que eu optaria em contratar o Leão, com o revés do Balbuena, se eu tiver que escolher entre um e outro. E aí